Lá, 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 lá Diz que eu não sou de respeito Diz que não dá jeito, de jeito nenhum Diz que eu sou subversivo, um elemento ativo Feroz, nocivo, bem-estar comum Diz que eu não sou de respeito Diz que não dá jeito, de jeito nenhum Fale do nosso barraco, diga que é um buraco Que nem queiram ver Diga que o meu samba é fraco, que eu não largo o taco Tem pra conversar com você Mas fica, mas fica ao lado meu Lá, 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 lá Você sai e não me explica onde vai A gente fica sem saber Se vai voltar Diga primeiro o que passa Que eu sou da cachaça, mais do que do amor Diga e diga de que raça, de raiva ou de graça No meio da praça, por favor, mas fica, mas fica ao lado meu Lá, 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 lá Você sai e não me explica Onde vai, a gente fica sem saber Se vai voltar Diz que eu ganho até folgado, mas perco o dado Não lhe dou, não lhe dou, não lhe dou Diz que pra tomar cuidado, sou desajustado E que bem lhe agrada, meu bem Mas fica, mas fica, meu amor Quem sabe um dia Por descuido ou poesia Você goste de ficar Diz que não, diz que não, diz que não Diz que não sou de respeito Diz que não dá jeito, de jeito nenhum Diz que eu sou subversivo, um elemento ativo Feroz e nocivo, bem-estar comum Diz que não, diz que não, diz que não Diz que não, diz que não, diz que não Diz que não, diz que não, diz que não Diz que não, diz que não, diz que não Diz que não, diz que não, diz que não Diz que não, diz que não, diz que não Diz que não, diz que não, diz que não Diz que não, diz que não, diz que não Diz que não, diz que não, diz que não